E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como restaurar de fábrica o seu tablet Prestigio Multipad 7.0 HD+. Lembrando que esse procedimento também é compatível com vários outros modelos de tablet. Se ele tiver pelo menos as teclas de volume e a tecla de ligar e desligar, já tem uma boa chance desse procedimento também ser compatível. Lembrando que é bom você assistir o vídeo até o final, para que não aconteça nada de errado. Esse procedimento é indicado para quando a pessoa acaba esquecendo o padrão de desbloqueio ou a senha. Se você não usa padrão, mas usa senha normal e acabou esquecendo, ou alguém pegou o seu tablet e ficou aí futucando, tentando adivinhar a senha e acabou bloqueando ele, então esse procedimento vai ser indicado pra você. Por quê? Existem duas formas de você resetar seu tablet. Caso você tenha acesso ao menu, você pode vir em definições, vem aqui nessa opção, cópia de segurança e reposição, e aqui clique em reposição de dados de fábrica. Caso você esteja com cartão de memória e queira também formatar o cartão, você marca essa opção. Caso não queira apagar, lógico, deixa desmarcada. Aí vem aqui em repor, coloca o padrão de desbloqueio, e então você vai ter a opção para apagar tudo. Só que geralmente quem procura esse procedimento é porque acabou realmente esquecendo o padrão, então aí tem que ser feito o reset meio que forçado, que eu vou ensinar pra vocês agora. Lembrando que é recomendado que você assista o vídeo até o final, para então tentar fazer o procedimento, pra não dar nada errado, né? E outra coisa, se der certo, não esquece de clicar no gostei e de se inscrever no canal. Então, recado dado, vamos lá. Você vai desligar o tablet. E com o tablet desligado, você vai segurar a tecla de volume mais, e a tecla de ligar e desligar o tablet até aparecer a logomarca. Olha só. Vou pressionar as duas teclas ao mesmo tempo. E aí eu solto a tecla de ligar e desligar quando aparece a logomarca e permaneço segurando a tecla de volume mais. Pronto. Abrindo essas opções, você vai navegar com a tecla de volume para baixo, até a opção White Date Factory Reset, e confirmar com a tecla de ligar e desligar. Vai ter vários novos aqui, e você seleciona o IERIC. Confirma novamente com a tecla de ligar e desligar. E então ele vai formatar e restaura todo o seu tablet de fábrica, e vai voltar para a primeira opção, Reboot System Now. Aí é só você confirmar, e ele vai reiniciar, e quando ligar já estará totalmente restaurado de fábrica. Pronto. Depois de toda aquela lenga-lenga, ele vai aparecer aqui pedindo para você selecionar o idioma. Certamente você está no Brasil, então você vai selecionar português. E vamos para a próxima tela. Clique em aceitar. Caso você queira conectar no Wi-Fi, conecta logo. No caso aqui eu não vou conectar. Marca essa opção para atualizar a data e a hora automaticamente. E aí cabe a você selecionar, configurar as opções que você desejar. No caso aqui eu não quero configurar nada, então eu vou só adiantando. Pronto. Terminou a restauração. Está aqui o seu tablet com o sistema operacional totalmente restaurado de fábrica, e já sem nenhuma senha. Beleza? Então é isso, espero que tenha dado certo com vocês. Se deu certo, clica no gostei, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!